Eu não tenho nem... sou nem doido de cantar meio dessa sfera Mas eu queria muito ouvir um Teodoro Sampaio aqui Pode ser? Vai, vai Foi tentando arejar minha cabeça Agora de jogar tudo pra cima E joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em tudo Que sentindo o peso dava fugir Fui buscar no campo junto à natureza Energia para não morrer de amor Mas estavam lá também suas lembranças Que quiseram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta o ser Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você Com a salva de palma! Ao vivo e a cor! Fala comigo, bebê! Fala comigo! Você tá doido!